Xê da manzã abre, hoje a noite vai sair Sangue, quem me conhece já sabe Rebola bem esse tomataco, grande que vejo escuta mal Estrago com tiros, faço dois tiros Aola pela cidade numa broca tom mais fumado que os pedros Estrago com tiros, faço dois tiros Polícia mandou parar porque o puto de um suegue de artista bandido Estrago com tiros Faço dois tiros Eles pensam que a arma é de brinquedo Até eu apertar o gatilho primeiro Estrago com tiros Faço dois tiros Todo armado dizem que eu não sou o mesmo Mas tudo que eu vejo neles é medo Me broca dispara e pistola Langa já não se controla Quando me veço rebola Enquanto uma airflota toca Tamo a fazer trepi Mucota não gosta da pepi Sei que nina, nina, nina Isso na rima sabe aqui Ah Masela 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 Arrola pela cidade Numa broca Estrago com tiros Faço dois tiros Polícia mandou parar porque o puto de um suegue de artista bandido Estrago com tiros Faço dois tiros Eles pensam que a arma é de brinquedo Até eu apertar o gatilho primeiro Estrago com tiros Faço dois tiros Todo armado dizem que eu não sou o mesmo Mas tudo que eu vejo neles é medo Não disparo Num ataque Lanço bombas No Iraque Não me vejas Sei que errei Pra te mostrar Quem é bad E com caca E saímos de Marte Se não pera as basa Não faz perder o time Margiela Guarda inconfortável Com Nike Nunca gostei de futebol Mas sou crack Perguntam como é que sou bom Quando falas comigo Baby baixo tom Pois há uma dormir E vim gravar o som Disse que vai servir Com conforto da home No meu pote Sou pipi Me faz massagem Nem gostar do meu pipi Não falo muito Nem sorrio pra bicho Só to focado A partir essas mamis Estrago com tiros Faço dois tiros Arrola pela cidade Numa broca Tão mais fumado Que os vidros Estrago com tiros Faço dois tiros Polícia mandou parar Pro que o puto Tem suegue De artista bandido Estrago com tiros Faço dois tiros Eles pensam que a arma é de brinquedo Até eu apertar o gatilho primeiro Estrago com tiros Faço dois tiros Toda armada dizem que eu não sou mesmo Mas tudo que eu vejo neles é medo O que é isso?